Cenas de motoristas ziguezagueando pelas rodovias federais que cortam o estado, infelizmente não são raras. E nem sempre o motivo desses registros é o álcool. Na última sexta-feira, um caminhoneiro visivelmente drogado foi parado pela Polícia Rodoviária Federal na BR-153, em Porangatu, região norte do estado. A carreta transportava cerca de 50 toneladas de sal e saiu de Mossoró, no Rio Grande do Norte, com destino a Corumbá, no Mato Grosso do Sul. O motorista saiu de Mossoró, no Rio Grande do Norte, dirigiu praticamente sem parar, só para abastecer, estendeu a jornada de trabalho mais do que deveria, ou seja, não cumpriu o descanso necessário e sob efeito de droga. Ele foi parado pela Polícia, levado ao Instituto Médico Legal da cidade, onde os legistas comprovaram a situação irregular que ele estava. Diferente do motorista embriagado, que pode ser submetido ao teste do bafômetro, aquele condutor que está sob o efeito de drogas precisa ser avaliado por um profissional, que atesta que ele não tem condições nenhuma de dirigir um veículo. Através de legistas e do tempo de constatação, no caso da alcoolemia, fácil, você veste desarrumadas, olhos avermelhados, o odor etílico, que normalmente é muito forte, a voz arrastada para o álcool é fácil, quando ele se nega a fazer o teste de bafômetro. Já no caso da droga, aí sim, é com legista que atesta em função dos caracteres que ele apresenta. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a pessoa que é pega dirigindo sob influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, pode ser penalizada com detenção de seis meses a três anos, multa, além de ter a carteira suspensa ou caçada. Este especialista em trânsito alerta para os riscos de quem dirige dessa forma, não apenas imprudente, mas criminosa. É essencial que se evite a condução de veículos automotores após o consumo de bebidas alcoólicas e a ingestão de medicamentos, pois afeta diretamente a percepção de perigo, a leitura dos sinais de trânsito e placas, assim como também gera riscos à integridade física de quem é condutor, pedestres, passageiros e os demais usuários das vias. Música Música